Oi, eu sou o Fake, bom estar aqui no início do vídeo, só pra falar pra vocês que esse vídeo aqui tá incrível, eu acabei de gravar ele, mano, se liga, tem, tem trap, fugindo de trap, tem youtuber perdendo tag, tem treta, mano, esse vídeo aqui vai pro treta news, tá ligado? Então, mano, já deixa o seu like aí logo de início, aproveita o vídeo aí, me segue nas redes sociais, principalmente no Instagram, tem bastante gente que não me segue no Instagram, eu posto muita coisa lá de verdade, e é isso aí então, bora pro vídeo e vamos lá. Beleza, galera, já estamos aqui então pra primeira partida, bora começar então, deixa eu pegar aqui já meus itens, nossa molequinho, com speed, aí sim, hein, aí sim, hein, putz, adoro vim com speed, mano, sério, muito bom, beleza, nice, já vamos aqui pra trás, vamos pegar aqui, não, coloquei o bloco totalmente errado ali, velho, que isso, ah, agora apareceu, lol, ah, o cara vai se esconder. Tudo bem, né, tudo bem, né, vou pegar aqui, ah, mano, eu só peguei, só peguei coisa ruim, não peguei nem um pedaço de dima, não, eu sou muito azarado, velho, não, eu sou muito azarado, não dá, não dá pra manter assim a minha vida, deixa eu comer aqui a maçã, Eu vou pular quando estiver acabando, a vidinha deles, desse cara aqui, pode ser, agora minha espada virou a Vanessa, boa, vem, agora não adianta mais, beleza, matei os dois, foi, é, é estrategia, estrategia, tava sem armadura, tava vendo que tava complicado, então eu tive que usar a cabeça aqui, tive que esperar os caras ficarem sem vida, e minha espada se transformar na Vanessa. Mano, tem um cara ali, velho, aonde que tem um cara ali? Ah, não sei, ah, ele tá ali debaixo da terra, mano, o que que esse cara tá fazendo? Será que é trap? Será que o cara é trap? Não, não é não, o cara não é trap, não, ah, é trap sim, matei, ai, eu vou morrer, ai, caraca, que louco essa trap, que louco, mano, que top, pera que não matou, né? Mano, que da hora, de verdade, nunca tinha visto uma trap aqui no Lotus, aqui a galera vai bem mais PVP do que faz trap, e a primeira vez eu acho que eu vejo uma trapzinha aqui, gostei, gostei, bacana, bacana, apoio umas trap assim, e beleza, bora, bora pro meio de novo, peguei o mesmo mapa, mas tudo bem, né, tomara que eu pegue o mesmo cara de novo, e dessa vez a trap dele funcione, só pra eu ver como é que era, queria tanto ver, velho, acho que eu só ia explodir mesmo, a ilha dele ia explodir, acho que era só isso. Só não, né, é da hora, de qualquer jeito. Nossa, começou uma treta maligna. Boa, obrigado, cara. O cara me deu todos os itens dele, que humilde, ai, 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 ferrou, 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 nossa, 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 ferrou, nossa, ferrou muito. Ah, matei, nossa, com coração, mano, meu Minecraft, ele não tá em janela cheia, velho, eu não sei jogar se meu Minecraft não tiver em janela cheia. Deixa eu tampar aqui em cima também. E o pior é que não dá pra trocar isso agora não, tá no meio do, 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 da partida aqui. Caraca. Mano. What? Esse cara vai fazer o que? Ele vai quebrar? Só tem ele. Ô, 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 e aí, meu amigo? Fala, meu amigo. Sai. Eu vou sair por trás. Mano, meu Deus, tá todo mundo aqui. Tá todo mundo aqui. What? Por que que tem tanta gente aqui junto comigo? Por que que tem tanta gente aqui junto comigo? Eu vou ir pra ele daquele cara lá. O que você tá fazendo, cara? Fala pra mim. É trap também? É trap. Não, não é. Ou é, não sei. Eu não sei. Acho que é trap. Ah, ele quer ser esperto. O menino quer ser esperto. O menino quer ser esperto. Entendi, entendi. E aí, cara? Sabia que eu tenho enderpearls? Enderpearls? Sabia que você colocar isso daí não vai adiantar de nada? Mano, que cara chato, real. Cara mais chato que eu já vi. Nossa, mano. Esse cara não vai sair daí de jeito nenhum. Mano. Esse cara não vai sair daí, velho. Que inferno esse maluco, velho. É sério isso, velho. Isso é sério. Isso realmente tá acontecendo, velho. Ai, mano. Que bosta. Sai daí, cara. Caraca, o que adiantou ficar igual um mongoloide? Já foi. Tem gente que reclama que eu fico xingando os caras, mas olha o que esses caras estão fazendo. Os caras estão escondidos, velho. Tá escondido. Parece um youtuber aí que joga e parece um tatu, mano. Os caras ficam enfiados na terra, mano. Os caras veem que começam a morrer e se enfiar na terra. Não faz sentido. Ou mata ou morre. Beleza. Já tô aqui no meio de novo. Cadê? Cadê? Cadê a... Aí, uma bursolazinha. Vamos ver pra onde que esses maluco estão. Atrás? Que isso? O cara fez trap. O cara fez trap. O cara fez trap. Nossa, que incrível. Tô muito feliz. Ihu. E aí, cara? Beleza? Ah, você tá com pouca vida. Não vai ter graça. Ih. Não vai ter graça. Foi mal. Foi mal, foi mal, cara. Foi mal. Mas o cara fez trap de novo. Que da hora. Beleza. Bora pra próxima partida, então. Beleza, galera. Já tô aqui, então. Na próxima partida. E agora sim, eu consegui colocar o Minecraft em janela cheia. Então agora eu vou jogar igual normalmente eu jogo, né? Que também não é muito bom, mas... Melhor do que tava, com certeza. Beleza. Não tinha colocado armadura. Nice. Comecei bem. Comecei bem o bagulho. Já foi um. Já foi dois. Tchau. Já foi dois. Bora pro meio. Bora pro meio. Beleza. Mano, meu PC tá dando umas morridas às vezes, mas... Eu vou comprar outro PC em breve. E aí eu vou... Meu PC vai parar de dar essas morridas, velho. Que é mó... Mó ruimzinha. Opa. Valeu. Pelo boost. Não tem um cara voando na minha frente aqui, não, né? Esse cara não tava voando, né? Ou tava? Ou tava? Aquele cara tá cheatado. Tá. Ah, meu Deus. Cratimos. Ô, Cratimos, hein? O cara é hack, velho. Eu preciso ver mais de perto. Não consigo ver esse cara. Tá. Eu vou tentar ir pra ver contra ele. Vamos ver quão da hora vai ser isso. Vamos ver o quão da hora vai ser isso. Deixa eu ver. Ah, meu Deus. Barra ban. Ah, o cara baniu. O cara baniu. Beleza, mano. A nossa staff tá incrível, mano. Se falar que a gente tá demorando pra banir ou coisa assim, mano. Eu sempre falei isso pra vocês, tá ligado? Nenhum servidor nunca vai ficar livre de hack. Mas o máximo que dá pra fazer é os servidores tentarem sempre ter uma staff o melhor possível. E o Lotus acha que, mano, tá com a staff perfeita, tá ligado? A gente tá dando o máximo. E é isso aí. E aí, cara? Suave? Você que tava morrendo pro hack, né? Ah, não, bicho. Ah, mano. Sabe por que acabou o Enderpeel? Ô, meu Deus. Vai começar a dar flechada agora? É isso? O cara tá adiando a morte, só. Não engorda ninguém. Não, tem que ser na flecha mesmo. Porque foi no PVP e tomou combo. Volta pra flecha. Volta pra flecha, maluco. Bora pra última aí, então. Beleza, galera. Bora pra última partida aqui, então. Ver se a gente consegue ganhar aí, né? E, beleza. Mapinha do gelo. Suave. A gente só tem que ser rápido aqui, né? Porque esses dois aqui, eu sei que vão comer o meio igual qualquer um, tá ligado? Os caras vão partir pro meio. Eu não vou nem pensar das vezes. Tá, deixa eu pegar aqui. Madeira só. Mano. Caraca, hein? Beleza. Eu vou pegar o primeiro a chegar no meio, pelo menos. E tem enderpeel. Então, já era. Tchau. Duas enderpeels é do que eu preciso, tá ligado? Porque daí eu consigo vir pra cá e ir pro meio. Se tivesse só uma, eu ia jogar direto pro meio. Não queria nem saber, não. Eu vou pegar esse meio aqui todo na enderpeel. É, porque... Esse meio aqui é muito chato. Os caras daqui, que pegam aqui, ficam fortes. E daí, tipo, o PVP dura muito tempo. Porque é gelo. Então é mais fácil eu pegar tudo e ficar eu só fortão, do que eu deixar os caras pegar. Deixar entre aspas, né? Eu não vou deixar, deixar. Mas os caras vão acabar pegando, de qualquer jeito. Agora, viu? Os malucos não sabem, ó. Eles não estão ligados disso. Estrategia, galera. Estrategia. Minecraft e Skywars é estrategia. Beleza. Ih, rapaz. Deu mó treta aqui, ó. Olha o gosto, louco. Ih, deu treta, deu treta. Vai dar treta, vai dar treta. Vai dar treta, moleque. Vai dar treta. Mano. Trap no... Que isso? Nossa, alguém vai perder a tag. Algum youtuber vai perder a tag. Não sei quem que é, mas vai ficar no vídeo, porque eu achei engraçado. Mano, eu queria saber fazer essas pontes assim. Mas, tipo... O que adianta o cara fazer uma ponte dessa pra chegar e tomar um tapa? Me fala. Não, o que... Eu não sei. Eu juro que eu não sei. O cara me chamou de hack. Eu dei um tapa nele. Eu dei um tapa. O que... Como assim? Mas, galera, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like aí embaixo. Se inscreve no canal se não for inscrito. Me segue nas redes sociais que estão todas aí na descrição, beleza? É nóis. Muito obrigado por ter assistido. Valeu, falou e até o próximo vídeo. Fui.